Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Jeane, eu trabalho com pintura em tecido e hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Foi um trabalho que eu acabei de fazer, acabei de pintar e eu vim aqui mostrar para vocês porque eu já vou montar mais um pacote, tá? Eu trabalho com pacotes pessoal, cada pacote contém 10 peças, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de fazer e antes de mais nada pessoal, você que ainda não se inscreveu no meu canal, você que está aqui assistindo, se inscreva, não perca a oportunidade para você estar recebendo todo o nosso conteúdo, todo o nosso trabalho, se você vai ver que isso vai agregar valor ao seu trabalho, que você possa estar aqui vendo diferente, de uma forma diferente, de um trabalho diferente, para que você também possa se inspirar e fazer crescer mais ainda o seu trabalho, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever e deixar o seu joinha, tá? E para as minhas meninas que já estão aqui, que já se inscreveram, muito obrigada pessoal, e eu vou mostrar aqui antes de mais nada, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito demorado, eu tenho essa bonequinha aqui pessoal, que eu inclusive já até mostrei, mas eu acho que foi feito numa cor diferente, tá? Porque esse pacote aqui é novo, então essa bonequinha eu pintei novamente, tá? Pessoal, se acaso vocês estiverem ouvindo algum barulho muito alto no fundo, relevem, tá bom? Por favor, porque eu moro do lado de uma escola, então é criança gritando, chorando o tempo todo, tá? Então essa aqui é a nossa primeira bonequinha, eu tenho mais essa daqui, tá pessoal? Que eu fiz na cor, deixa eu ver, é um rosa bebê, que eu sombrei toda ela com pink, tá bom? Porque vocês de repente gostam de ver, para ver as combinações das cores, né? Porque a gente sempre vai pintando com cores novas, cores, então às vezes sai uma combinação mais bonita e às vezes fica até mais difícil de reproduzi-la, tá? Então esse aqui é um, tá bem simples pessoal, mas eu creio que ficou bem bonito, tá? Na cor rosa, a mesma, o mesmo desenho também, na cor vermelha, tá bom? Porque vermelho pessoal, sai muito, é uma cor assim que, qualquer trabalho que você faça para a cozinha, principalmente nos panos de copa, vermelho é uma cor assim, é um carro-chefe, sai sempre, é muito boa a saída, tá? Tenho essa daqui também, que eu trabalhei ela na cor, deixa eu ver, uva, eu fiz a cor na cor uva, tá? Aí eu botei com essas rosas aqui, esse risco pessoal, são riscos que eu pego na internet mesmo, tá? Nenhum deles são riscos de minha autoria não, eu pego na internet e pinto do meu jeito, do jeito que eu acho que é mais fácil, do jeito que eu acho que é mais confortável, mais rápido para que eu pinte, tá bom? E a minha ficou desse jeito aqui, eu não vi o desenho assim, pintado original não, tá? Eu pintei sem olhar nada, eu faço do jeito que eu quero pintar, tá? Acho que perdeu o foco, deixa eu ver aqui, tenho essa bonequinha aqui também, tá? Que até ela tem aqui no canal pessoal, que eu mostrei como que eu pintei os cílios dessa boneca, tá bom? Eu fiz ela na cor azul, tá? Com umas rosinhas aqui, que eu pintei essas rosinhas no extenso, tá? Foi no extenso, e a boneca foi feita a mão livre, tá? Na cor azul. Tenho mais essa daqui, que eu já até mostrei aqui no canal, já mostrei como que eu pinto, tá? Eu fiz na cor rosa, acho aqui no vídeo, no passo a passo, tá na cor lilás, mas eu fiz aqui na cor rosa, tá? Tenho essa daqui também, é uma boneca que, ela é antiga, mas ela tem uma saída muito boa também, tá bom? Bem fácil, bem simples, que eu fiz na cor amarela. Eu tô preparando, pessoal, uns vídeos, mas eu tô com um pouquinho, um probleminha na garganta, que a minha voz, ela tá um pouco rouca, tá? Então, eu não tava conseguindo, porque agora que tá voltando a voz, que eu tô conseguindo falar um pouquinho melhor, porque eu estava sem voz nenhuma, tá? Mas já já eu tô colocando mais vídeo, tá bom? De como você pode também tá fazendo as suas bonecas, mostrar pra vocês como que eu faço as minhas, tá? Tenho essa daqui também, que eu já mostrei pra vocês, mas... Eu já fiz várias cores, pessoal, esse cabelo, tá? Tem várias cores, acho que eu já pintei bastante delas, e pintei em várias cores. E essa eu pintei ela mais ruivinha, tá? Que eu trouxe o cabelo na cor caramelo, tá? Caramelo sombreado com marrom. Aí, novamente, né? Só que eu mudei o cabelo, né? A cor. Aqui já tá o contrário. Aqui eu fiz com o cabelinho castanho escuro, que é a cor marrom. Bem escuro mesmo, tá? Nossa última bonequinha aqui, que eu também já mostrei aqui no canal, né? De como pintar, só que eu pintei o cabelinho dela numa cor mais clara, tá? Mas eu já mostrei aí pra vocês passo a passo, como vocês podem tá pintando essa bonequinha, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Foi um vídeo bem curtinho, que é só pra mesmo mostrar pra vocês a produção, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês, de acordo, eu vou terminando, eu vou mostrando pra vocês. Porque eu vou pintando, pessoal, de 10 em 10, tá? Eu tenho que fazer assim pra que eu não me perca e eu consiga pintar o máximo de panos possíveis, tá bom? Então, aqui um pacote já está montado, que vai ser enviado, tá? Aí, na próxima remessa, eu vou estar mostrando pra vocês, porque sempre tem uma boneca nova, uma boneca diferente, pra que as clientes possam conhecer outras bonecas também, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Não se esqueça, pessoal, compartilha, curte e se inscreve se você ainda não se inscreveu, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!